Eu já lavei o meu carro, demorei o som Já tá tudo preparado, entrei a bola Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa casa Me liga mais tarde, foi balada, quero curtir com você Uma brudada, dança, rola, até o sol, vai lá Já me liga mais tarde, foi balada, cante com você Na madrugada, dança, rola, até o sol, vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Então, meus irmãos, os meus amigos da Zinôr do One Pro, você ainda quer ir embora? Sim. Vamos continuar, vamos para o próximo. Vamos ao próximo, vamos lá. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL